Olha o que você fez, olha o que aconteceu Com aquela paixão, o tempo adormeceu Agora depois de um tempo, começou a renascer E agora meu coração quer você Se você também me quer, estou a te esperar Olha o que você fez e vem agora me amar E vem agora me amar Tô te esperando a cada segundo Eu tô querendo fazer parte do seu mundo Se amor, não podemos saber Resolve nos meus olhos que eu quero Tô te esperando a cada segundo Eu tô querendo fazer parte do seu mundo Se amor, não podemos saber Resolve nos meus olhos que eu quero Você Eu quero você Quero você Quero você Vambora lá, vai! Láve as mãos com água e sabão Álcool em gel Não, não é pastel Bora lá, vem cantar comigo agora Tô te esperando a cada segundo Tô querendo fazer parte do seu mundo Se amor, não podemos saber Resolve nos meus olhos que eu quero Foi, foi! Tô te esperando a cada segundo Tô querendo fazer parte do seu mundo Se amor, não podemos saber Resolve nos meus olhos que eu quero Você Olha o que você É Tô querendo fazer parte do seu mundo Obrigado.